A obesidade, principalmente aquela obesidade da barriga, que a gente chama barriguinha de cerveja, entre aspas aqui, ela está associada a aumento do risco de pressão alta, aumento do risco de colesterol bom do sangue baixo, aumento do risco de triglicérides altos no sangue, aumento do risco de aparecimento de diabetes e aumento do risco de inflamação no sangue. Se a gente somar todos esses fatores, a obesidade é um dos fatores que vai ajudar a formação de placas de aterosclerose, ou seja, placas de gordura, que vão ajudar a entupir os vasos, tanto do coração quanto do cérebro. Ou seja, a obesidade é um dos grandes fatores de risco para as doenças cardiovasculares, os infartos, os derrames, que são as principais causas de morte no nosso país.